Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos madela E aí, DJ Kikito SP, solta as puras, moleque É o DJ Kikito D3, vamos começar? É o DJ Kikito D3, vai segurando Que os moleque da Coab, é tudo sem sentimento Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento É tudo sem sentimento Só a sugueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento A sugueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Desce combo, desce uísque, desce puta e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa preta E aí, DJ Kikito SP, solta as puras, moleque É o DJ Kikito D3, vamos começar? Cara, DJ Kikito D3, vai segurando Que os moleque da Coab, é tudo sem sentimento Os menor lá da Marconi, é tudo sem sentimento É tudo sem sentimento É tudo sem sentimento A sugueta joga dentro, mete o pé, não tô nem vendo Desce combo, desce uísque, desce puta e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa preta Desce combo, desce uísque, desce puta e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa preta Desce combo, desce uísque, desce puta e buceta Que o menor que tá sarrando é da tropa dos faixa preta